Fizemos primeiro dois throw outs seguidos, mantém esta mão, veja. Estávamos a laborar com uns kibos, com o kibo, com o kibo para a menina. Nós meninos esperamos que a menina venha e depois é que a menina venha. Traz a menina. E nós atachamos aqui. E a pé. Foi a troca de mão? Só aqui? Não. Foi a mesma coisa, sabe, foi a troca de mão? Um, dois, três, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, quatro, cinco, dez, cinco, dez, cinco, dez, y' dönd Tchau, tchau.